Oi, eu sou o Fábio Duarte, da PowerLight Surfboards. Você respondeu esse questionário aqui pra gente, eu tô mandando um vídeo pra você falando das fish retro. Provavelmente nas respostas ali você indicou o interesse por essa prancha. Eu particularmente adoro também, acho que é alucinante, surfar de fish, surfar de prancha retro. A gente traz uma linha de surf, um estilo de surf animal, eu gosto muito também. Então eu vou te mostrar os três modelos que eu te indiquei. O primeiro deles é essa 5 e 4, 5 e 4 fish performance. É uma prancha bem pequena, eu tenho 1,90m de altura pra você poder ter uma referência de tamanho dessa prancha. É uma prancha bem pequena, só que bem volumosa, bem grossa, como você pode ver. Ela é alta performance, é uma prancha bem veloz, funciona muito na marola, funciona muito na onda pequena. O pessoal que é mais leve, por exemplo, que pesa 70, 75kg, usa ela em praticamente qualquer condição, até 1m, 1m e meio. Eu por ser mais pesado, tô pesando 86kg, eu surfo com ela só numa onda bem pequena, de meio metro, meio metrão no máximo. Porque aí me falta um pouco de tamanho de prancha, mas é uma prancha incrível, com alta performance. Tem um vídeo do Guga que eu mandei pra vocês aí também, surfando com ela em alta performance. E, pô, recomendo muito também esse modelo. Depois desse modelo, a recomendação é essa 5 e 6 flyer fish. Essa daqui, pegamos uma prancha usada aqui, até pra você poder ver também o quanto ela dura. Essa prancha tem mais de 3 anos de uso, super forte. Aguenta a porrada, não a massa. E essa 5 e 6 aqui, essa sim é a prancha oficial que eu uso na marola como fish retrô. Ela aguenta super bem o meu peso. Pô, essa daqui é a mais larguinha de todas, né? Ela tem 21 de largura, tem 2,5 de espessura. A prancha alucinante, tem um drive de borda incrível. É a prancha que o Sérgio Laus e o Guga usam na porroca, com uma onda mais gordinha, com surf mais de borda. A segunda opção que eu recomendei aí pra vocês. A terceira e última, também tem 21 de largura, também tem 2,5 de espessura, igual a 5 e 6 que eu acabei de mostrar. A diferença é que a rabeta dela é round. Ela é uma prancha retrô, também. É uma prancha pra quase qualquer condição. Por ela ser round, ela aguenta o mar um pouco maior, também. Funciona numa condição que uma pranchinha já entraria na jogada. Ela ainda tá atendendo bem, acima de meio metrão, acima de um metro, até ela funciona bem. É uma prancha volumosa, larga, mas que tem um estilo retrô. Então, é a última recomendação que eu faço pra vocês. Tem outras fichas que podem te atender também, outros estilos de retrô, que a gente pode fazer submetida, customizada e você encontrar aí a tua retrô favorita pro teu quiver. É isso, bora pra água. Obrigado, até a próxima.